Ajudar o próximo é uma das melhores sensações que existe, e nada melhor do que fazer isso enquanto se saboreia uma deliciosa refeição. Assim foi o almoço de domingo daqueles que se uniram em prol do núcleo de Caratinga. Por iniciativa do movimento Amigos de Caratinga, com o apoio do Lions Club Itaúna, foi realizado o evento para auxiliar na manutenção da instituição e na segunda etapa da construção de sua nova sede. Uma das organizadoras do evento, Célia Bonfim, deu mais detalhes do planejamento do almoço e agradeceu a presença da comunidade. Surgiu a ideia numa reunião do MAC, e nós solicitamos a parceria do Lions Club Caratinga Itaúna e também a parceria do núcleo, porque o núcleo seria diretamente o beneficiado. E nós estamos felizes demais com essa casa cheia, a comunidade respondeu prontamente. Eu sou uma das coordenadoras do evento e estamos muito felizes. A comunidade respondeu não só participando, como também de doações. Nós tivemos muitas doações. Não vou enumerar aqui porque a gente corre o risco de esquecer alguma. Mas assim, acredito que a renda será uma renda satisfatória, que poderá ajudar e muito o núcleo a construir a sua sede. Ao som da cantora Ana Lígia, o almoço foi realizado a partir de doações. Além disso, diversos prêmios foram distribuídos através de um bingo solidário. O presidente do Lions Club Itaúna, Giovanni José Vieira, falou sobre a parceria com o MAC. Foi do MAC, né? Através do seu presidente, o capitão Fausto, ele solicitou ao Lions Club Caratinga Itaúna uma parceria. E o Lions Club Caratinga Itaúna sempre é aberto a qualquer tipo de parceria com a sociedade. E esse almoço de hoje está sendo muito importante. Tive uma adesão muito boa da sociedade de Caratinga. Por quê? É revertido para o núcleo do câncer. E para a segunda, né? Segunda etapa das obras. E graças a Deus a gente alcançou e está alcançando os nossos objetivos com relação a esse almoço. A nossa expectativa, todas foram atendidas com relação às vendas. E esse almoço hoje, graças a Deus e graças a essa população de Caratinga que sempre está conosco, foi um sucesso. O presidente do núcleo agradeceu o apoio do MAC e do Lions Club Itaúna, além da adesão em massa da população. Ele também deixou um convite a outros grupos de Caratinga para a realização de eventos semelhantes. É muito gratificante mais dois grupos de serviço estar participando, abraçando a nossa causa. E eu estendo aos outros grupos de serviço esse convite para poderem nos ajudar a ajudar. O núcleo vive 100% de doações e de eventos que nós fazemos e que os parceiros da cidade fazem para nos favorecer. Precisa de muito serventia a renda desse evento para que nós possamos manter a nossa casa, visto que a cada ano que passa são novos casos, consequentemente novos assistidos. E a gente continua com o sonho da nossa sede. Nós vamos ter uma feijoada agora, feijoada do Catituca, nosso carro-chefe, dia 22 de junho, onde é o evento que a gente mais arrecada, para a gente dar uma retomada na segunda parte da nossa obra. E assim manter também as despesas da casa no dia a dia. Obrigado. Obrigado.